Ainda me lembro aquela noite, só porque cheguei mais tarde Na idade, a lembrança de te ver ali tão contrariado Meu bem, meu bem, será que você não vê, não ouve nada? Só o passado, o volume e a porta que tu ama, vê nada? Seu brilho de ferro, que o pecado mora ao lado Por favor, não entre nessa, porque um dia não explico direito Eu sei, eu sei, que esse caso também é um afundador Mas você pode ter certeza, nosso amor é fácil, sempre perfeito Com a força do meu canto Esquenta o seu quarto pra secar seu pranto Ao ver do rádio Me verão É um afundador Você precisa de um homem pra chamar seu Mesmo que esse homem Seja meu Um homem pra chamar de meu Mesmo que seja seu Um homem pra chamar de meu Sabe se vestir E elogiar O sabor De um bom chupão Deus adorável Mousa e tocável Sempre fascinante Elegante Provocante Todos querem amar A paga noturna Mas delicadamente Ela se recusar Uma cinderela Fazendo a mágica Música 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 Obrigado.